No último dia 9, 59 apenados acabaram saindo na saidinha temporária em antecipação ao dia da Páscoa. Desses 59, apenas 51 retornaram ao regime semiaberto de Rolim de Moura, sendo um deles que acabou cometendo delito e após um assalto acabou sendo preso pela polícia militar. Outros três acabaram descumprindo as normas da saidinha temporária e outros quatro encontram-se foragidos. Dentre os nove apenados, um deles foi preso pela polícia militar após realizar um roubo em um estabelecimento comercial na companhia de um comparsa. O roubo aconteceu no último dia 14, seis dias após saírem do regime semiaberto. Além de suspeitos de realizarem outros roubos logo após a saidinha. O apenado, identificado como Gabriel Dautman, que agora retorna direto para o regime fechado. Já os outros três apenados que foram presos fora do horário e de endereço domiciliar, retornam para o semiaberto, porém responderão pelo processo administrativo e não terão o benefício da próxima saída temporária do Dia das Mães. Os quatro apenados que não retornaram aí no benefício da saidinha temporária de antecipação da Páscoa na última sexta-feira, dia 16 até as 18 horas, agora são considerados foragidos e podem ser presos a qualquer momento, tanto pela polícia penal quanto pela polícia militar. As imagens são dele. Emanuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV. Jornalismo da SIC TV.